Suspeito de assalto reage a abordagem e é morto a tiros dentro de uma farmácia em Cascavel. Vamos acionar a nossa equipe, os nossos jornalistas, a Cristiane Guimarães e o André Garcia, que vai nos contar mais sobre este caso. Cris, como assim suspeito? Explica pra nós como é que funcionou, como foi este caso e a ação do policial. É com você, bom dia. Bom dia, Flávio. Bom dia a todos que acompanham o nosso tribuna. O policial agiu antes que o assalto pudesse ser concluído pelo rapaz de 18 anos que invadiu essa farmácia onde nós estamos. Fica na região central aqui de Cascavel, rua Paraná, esquina com a Dom Pedro, bem na região central, próximo aos hospitais aqui de Cascavel. Ele invadiu a farmácia por volta das 9 horas da noite, apontou a arma para os clientes e assim que ele abaixou a arma, ele foi surpreendido pelo policial que estava à paisana e tentou ali evitar esse assalto. Um tiro foi desferido, o rapaz foi atingido, caiu bem próximo dos caixas. O SEAT chegou a ser acionado. Os socorristas do SEAT estiveram por aqui, viu, Flávio? Mas nada mais puderam fazer, além de confirmar a morte deste rapaz de 18 anos de idade. Ele estava com um revólver calibre .32. Essa arma foi apreendida, assim também como a arma do policial que vai passar por uma perícia. O 6º Batalhão da Polícia Militar aqui de Cascavel já informou que este rapaz tinha várias passagens, apesar da pouca idade. Ele tinha apenas 18 anos. A rede de farmácias disse que por enquanto não irá se pronunciar. Pela manhã nós tentamos contato com a gerência e ela disse que os funcionários ainda estão bastante abalados. Pelo menos seis pessoas estavam no estabelecimento no momento que o bandido invadiu, gritou, dando voz de assalto a todos. Todo mundo ficou muito assustado. A ação do policial foi rápida. O corpo desse jovem foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Cascavel e será liberado para a família. Daqui a pouco, viu Flávio, a gente volta com mais detalhes aí sobre quem é esse jovem. Qual é o histórico dele, de acordo com a Polícia Militar. Obrigado pelas informações. Ao vivo a Cristiane Guimarães de Cascavel para todo o oeste do Paraná, aqui no Tribuna da Massa. Já tinha passagens pela polícia. Já tinha metido a arma na cara de pessoas que estavam dentro da farmácia. O policial chegou, meu amigo, e o policial não dorme no ponto. É claque, bum, foi. Esse daí vai chupar cana pela raiz. Eu tenho dói da família. Eu tenho dói da mãezinha, né? Que fica num sofrimento. Independente de quão bandido o filho seja, a mãe e o pai sempre vão sofrer. Mas, tá aí o resultado, né? Já estava procurando há muito tempo algo parecido. Cristiane Guimarães, fi, ela vai pra cima da notícia. Não tem conversa. A polícia identifica o rapaz morto durante uma tentativa de assalto numa farmácia no centro de Cascavel. O que você apurou até agora, Cris? Olha, Flávio, o que foi apurado e repassado a confirmação pela polícia militar é que o jovem que foi morto aqui neste confronto é Éder Júnior Andrade Pereira. Ele tem 18 anos de idade. Apesar da pouca idade, de acordo com informações repassadas pela PM, o rapaz já tinha uma extensa ficha criminal desde a adolescência e agora na maioridade com passagens por tráfico de drogas, furto, roubo e receptação. A PM também repassou informações de que Éder pode estar envolvido em outro assalto que aconteceu a uma farmácia, a poucas quadras desta farmácia, onde ele acabou sendo morto por um policial que estava em um momento de folga. E na mesma noite, há poucos minutos antes dele invadir essa segunda farmácia aqui na região central de Cascavel, a polícia diz que tem fortes indícios de que o primeiro assalto na mesma farmácia da rede também foi cometido por Éder. O corpo dele foi encaminhado ao Instituto Médico Legal aqui de Cascavel. O policial estava com uma pistola calibre 9mm. A arma está também passando por uma perícia. A polícia militar disse que vai instaurar um procedimento administrativo interno, como é de rotina em situações como confronto. Mas informou que o policial teria agido dentro da legalidade, já que o rapaz teria ameaçado as pessoas com uma arma de fogo em mãos. O corpo deve ser liberado ainda hoje para a família. Cris, não faz muito tempo que nós mostramos aí o outro lado da situação, né? Lembra que você noticiou aqui de um homem trabalhador que trabalhava numa farmácia, que acabou reagindo a um assalto e morreu, né? Então, quando a pessoa fica com dó, quando vê alguém que morre, um bandido que morre num confronto com a polícia, tem que lembrar também de pessoas boas, como aquele cidadão que faleceu há pouco tempo assassinado, não é mesmo, Cris? Exatamente, esse foi o caso de José Cláudio, que a gente falou aqui no Tribuna da Massa, um caso que chocou a população de Cascavel. Ele foi morto sem nem ter reagido. E essa informação deixou até mesmo os familiares aí em choque, porque a princípio, quando a gente recebe a informação de que uma vítima de assalto é morta pelo bandido, é de que ela tenha reagido. E esse, de acordo com a investigação da Polícia Civil, não foi o caso de José Cláudio. O autor do crime apenas se assustou e acabou esfaqueando o rapaz que havia acabado de deixar o turno de trabalho em uma farmácia lá na região norte aqui de Cascavel, Flávio. Uma pessoa muito conhecida em Cascavel, o seu José Cláudio. Valeu, Cris. Obrigado pelas informações.